No capítulo desta terça-feira na novela Chiquitita, Cícero consegue entrar no hospital para visitar a filha Tati, que não sabe que ele é seu pai. Mosca e Mariam voltam para o orfanato. Todos comemoram. Mosca diz que percebeu o erro que cometeu. Mosca tenta defender Mariam. Na casa de Shirley, Eduarda aconselha Cícero a contar a verdade para Tati, para que ela consiga responder melhor ao tratamento. Vivi chora e sofre com o estado de saúde de Tati. Mili apoia a amiga e sugere que todas as Chiquititas rezem juntas. No dia seguinte, Tati acorda milagrosamente, muito melhor e falante. Fernando examina a pequena e constata que a pneumonia desapareceu. As Chiquititas vão ao hospital com bexigas e presentes. Fernando diz que em breve Tati terá alta. Tati volta para o orfanato e é recebida, confesta. Vivi presenteia Tati com um anel igual ao que ela tem, que significa um elo eterno entre elas duas, mesmo quando estiverem longe. Carol diz aos meninos que se eles forem bem na prova e se comprometerem a estudar, ela mesma irá inscrever eles no campeonato de futebol. Érica é convidada para sair com um dos clientes do Café Boutique. Bel, Samuca e Mili ajudam os meninos a estudarem antes das provas. Matilde tenta se insinuar para inserir no dinheiro que Chico recebeu de Júnior pela receita dos bolinhos que estão sendo vendidos no Café Boutique. Chico diz que se ela estiver tentando enrolar ele para roubar seu dinheiro, é melhor ela desistir. Enquanto isso, na cadeia, Ernestina conta para as presidiárias que possui uma irmã gêmea que se chama Matilde. Ernestina lamenta que os policiais não acreditam nela para colher as impressões digitais. Dani está andando de bicicleta na rua e Bruno aparece. Ele presenteia a pequena com a boneca que ela tanto queria. Bruno diz que se na audiência de guarda que haverá no outro dia ela decidir ficar com ele, será tudo diferente. Carol vê que Dani está com uma boneca nova e estranha. A menina revela que ganhou a boneca de seu pai.